E jogos de PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch pelos melhores preços você encontra na loja SN Games. Links aí na descrição. Fala pessoal, Colute de volta com vocês aqui hoje em mais um vídeo. E bom galera, hoje não é pra trazer uma notícia muito boa não. Normalmente eu trago notícias positivas aqui pro canal, é bem difícil eu trazer notícias ruins. Mas hoje pessoal não é uma notícia muito animadora para os fãs de The Witcher. Enfim, o que que tá acontecendo? Eu até gravei esse vídeo já há alguns dias. Essa aqui é uma nova versão desse vídeo. Por quê? Porque semana passada o Adam Kicinski, que é um dos cabeças da CD, o cara é um dos fundadores da CD. Ele deu uma entrevista para um site polonês e aí o restante do mundo começou a traduzir essa entrevista. E alguns sites traduziram essa entrevista de maneira errada. Então nessa entrevista pessoal, que estava errada, eles traduziram como que o Adam Kicinski havia falado que a CD hoje tem 3 times. E que os 3 times estavam trabalhando em jogos do gênero Cyberpunk. Ou seja, a CD só iria fazer jogos do gênero Cyberpunk. Então por que que eu fiz? Eu gravei o vídeo falando sobre esse assunto e tal, só que depois saiu uma nota pela CD falando que esses sites haviam traduzido essas informações de maneira errada. E aí eles passaram a informação correta. Só que mesmo assim pessoal, eu tô aqui hoje gravando esse vídeo, não são informações animadoras. Na hora que eu vi eu falei, puta merda. Então tem alguma coisa de The Witcher aqui, mas não galera. Ele explica lá que hoje a CD tem um time de 5, né? 5 times diferentes, onde 3 times estão trabalhando focadamente em Cyberpunk 2077. Um time trabalha em Gwent. E o outro time de 40 pessoas mais ou menos, se eu não estou enganado, é um time pequeno, está trabalhando em um novo projeto. Segundo algumas fontes, né, que falaram lá das outras notícias, a CD já tava meio que, não preparando uma sequência pro Cyberpunk 2077, mas que eles iriam fazer mais jogos nesse gênero. O que não me surpreende, tá? Vou falar a verdade aqui, não me surpreenderia se a CD lançasse outro jogo dentro desse universo. Mas então pessoal, vamos lá. Se desses 5 times, 3 estão focados em Cyberpunk, 1 em Gwent, ok. E esse estúdio menor que tá trabalhando em um novo projeto. Cadê aquele AAA que a CD disse que iria ser lançado lá e tal, até 2021? Até agora nada, né? Não tivemos nada de informação sobre o jogo, então faltariam aí, sei lá, 2 anos pro lançamento do jogo sem nada, nenhum tipo de informação? Acho difícil, então realmente eu não vejo um futuro tão próximo para um The Witcher 4, infelizmente, ainda mais baseado nessas informações. A CD já falou que eles vão lançar expansões no formato de The Witcher 3 para o Cyberpunk 2077, ou seja, são DLCs muito bem trabalhadas, que demoram e demandam muito tempo e é muito provável que essas DLCs vão sair em 2020, né? Então, cara, mesmo sendo times diferentes, eu não acho que nós vamos ter um The Witcher 4 tão cedo, né? Essa notícia realmente foi bem desanimadora, porque na minha visão eu achava que eles já tinham, né? Já estavam aí meio que em fase final do Cyberpunk e iria já ter um time trabalhando em um novo The Witcher ou algo do tipo, né? Porque eles anunciaram que vão lançar um AAA. Cara, AAA é um jogo com investimento muito alto, muito grande. E eu não veria outro jogo da CD AAA a não ser um The Witcher, cara. Porque não tem sentido, eles estão arriscando agora com o Cyberpunk, que é uma franquia nova pra CD, nunca lançaram um jogo de Cyberpunk, então é uma franquia nova. E eles logo em seguida lançar uma sequência do jogo ou lançar outra franquia nova, eu não acho que é o caminho mais correto, entende? Realmente eu achava que esse novo RPG que eles haviam falado anteriormente seria um jogo da franquia The Witcher. Por mais que o Tron Breaker saiu tem pouco tempo, mas é um spin-off que não deu muito certo, não veio muito bem. A gente sabe que o próprio Gwent não veio muito bem, então realmente eu acho que algo da franquia The Witcher teria que ser um jogo da série principal. Mas com essas informações eu acho que o sonho vai ficando cada vez mais distante. É muito triste, pessoal, já estamos aí há 4 anos do lançamento de The Witcher 3. Cara, faz tempo, hein? Olha... Quando eu paro pra pensar, 4 anos? Nossa, é tempo! Então assim, já estamos com saudade, a CD já quebrou o padrão dela, né? Ela havia lançado The Witcher 1 em 2007, The Witcher 2 em 2011 e The Witcher 3 em 2015. Então tem esse ato de 4 anos que já não foi seguido, né? Nenhum Cyberpunk foi lançado em 4 anos, então esse padrão já era. E eu não vejo um futuro tão cedo para a franquia The Witcher pessoal, infelizmente. Queria muito, muito mesmo que eles lançassem e confirmassem o novo The Witcher. Eu acho que vocês sabem que eu quero muito ainda um novo jogo. E eu acho que um dia vem, mas vai demorar, infelizmente. Eu acho que agora que a CD está entrando no género Cyberpunk. Ainda mais se o 2077 for bem, cara... Vamos ficar um tempinho nesse género aí, creio eu. E eu tenho certeza que o jogo vai bem, porque é só notícia boa, é um hype violento, o jogo com maior pré-venda. Então não tem como, cara. Cyberpunk vai fazer sucesso. Então eu acho que o Cyberpunk vai roubar espaço de The Witcher, da franquia The Witcher, infelizmente. Beleza? Bom pessoal, então é isso. Comenta aí embaixo no campo dos comentários a sua opinião, cara. O que você acha? Queria um novo The Witcher? Quer que a CD mantenha Cyberpunk? Comenta aí no campo dos comentários a sua opinião sobre esse assunto, ok? É isso aí pessoal, vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, valeu, falou e sia!